Então, ó, vai valer, rapaziada, vai valer, estamos aí? 18, 17, 16, 15, 14, então vai falar aí que eu já... 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1... E começou! É o último dia, dia 4, PGL CS2 Major, Copenhague, 2024, RMR, Américas! Brasil em campo, o PENGAMING VERSU ODIQ, a PENGAMING Vem de LUX, NISIM, NQZ, KAL, EZL e Bigunceira! Êê... Êêêêêê! Vamos, 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 vamos! Brasil! E o time da Odic. Vem de Turtle, Knight, Matheus, Ponter e eles. Aí o UD. 1x0 para a PENGAMING. Ace. Ace do Lux aí. Você vê, está paradinho ali comemorando. Você sabe que quando essa mãozinha fica paradinha depois da jogada é porque tem comemoração e comemoração brava, está aí. 1x0 PENGAMING, salve a Pocão. Salve, galera. Tamo junto aí. Salve, Michel. Salve, VVV. Salve, Taquinho. Salve, Frank. Salve, Gal. Quando você vem com esse fala, galera, eu acho sempre que é bote. Não, mas... Não? É que eu aprendi, aprendi. Certeza? Certeza, sou eu, pô. A Pocão é um amigo do jornalismo, velho. Estava acompanhando a Pocão. Obrigado, creque. Hoje tem donos da bala especial. Ah, hoje tem? Hoje tem ele. Que beleza. Hoje tem donos da bala especial. O PENGAMING 1, Odiki. Zero comecinho de partida. Taquinho está aí? Não viu o Taquinho? Ah, o Taquinho... Ah, não tá. Não tá. O pessoal estava comendo um taco lá no México. Um taco de rua na frente do cemitério ali. Parecia que estava bom, velho. NQZ, Cauês, consegue três kills já. Quatro. Clean até o momento aí, o jogo para o time da PEN. A gente estava falando aí, Apocão. São histórias, né? Aqui é mais ou menos o que eu sinto de ontem Imperial e PEN, velho. Tem um lado triste, alguém vai ter que rodar. Mas não tem como ficar abalado, né? A não ser que você seja um grande torcedor, um torcedor de um desses times. Porque assim, a história já foi feita, velho. Imperial chegar nesse Major, a história foi feita. Daqui vai ter... Eu acho que assim, todo mundo já overperformou, tá ligado? Chegar nesse jogo de classificação. Chegar com chance de ir para o Major até o último dia. Se a PEN ganhar, vai ser lindo. Se a Odic ganhar, vai ser lindo também, velho. É, no Brasil, velho, a gente está nessa gude mesmo. Acho que esse jogo é mais, velho, a gente vê na boa, curtir. Eu acho que para a Odic tem esse cara, dá para ganhar. Porque a gente conhece esses caras. Eu não sei o que vocês acham no geral. Eu acho que para a PEN seria uma leve tragédia perder aqui. Eles sabem que a Odic é boa. Mas eu acho que assim, para a PEN olhar e falar caramba, estamos a uma MD3 contra a Odic para ir para o Major, eu acho que coloca a PEN também muito, velho. Tipo, precisamos ganhar isso aqui, velho. 4x3. Cauês vai pensando, puxou a Dual Beretta, não quer dar o reload. Vai buscar aqui o Turtle, ó. Beleza, Cauês. Jogou, é Matheus e Woody contra 4. Woody está aqui, né? Woody, Woody. E aí, explodido 3x0 para o time da PEN. É. Cauês, esse menino é bom, viu, velho? Menino é bom, velho. Uma partida contra o Imperial ali, mas ele está amassando também todos os jogos, velho. São duas histórias, né? PEN Gaming que chegou no jogo de 2x0, correto? Para classificar. E o Odic que chegou, né? Vamos contar que se perder 2x0 estava fora. É meio que o 0x2, né? O 0x2 contra o 2x0, né? Verdade. O Odic perdeu para o M80, né? Na primeira partida. É. E aí já ficou numa situação. Mas é legal pensar, né? Que na atual situação aí das Américas, para você ir para o Major, você vai ter que ganhar um jogo contra uma Imperial. Você vai ter que ganhar um jogo contra uma Odic, contra uma PEN. É legal porque ficava, né? Ficou. Eu sei que esse RMR foi um pouco atípico. Teve algumas derrotas. O pessoal não esperava ali. Os confrontos. Ficou uma liquid call aí no último dia. Mas é interessante, velho. 4x0 Odic. Odic em choque. Vou fechar as apostas, hein? Mais 5 segundinhos aí. É bom. Começo aqui da PEN, né? O map pick da Odic. Então... Mesmo estando de TR, né? Odic acho que espera fazer um pouquinho mais... Nesse primeiro mapa já. Como é que foi a análise do Apocão hoje, sobre esse jogo, Apocão? Cara, é um pouco isso, Gal. É um pouco isso. A Odic, velho. Ela é óbvio, né? Não é... Ela sabe, ela quer e ela tem condição de pro Major. Né? Mas a PEN, ela... Ela tem mostrado um pouco de melhores resultados, né? E tem uma força, acredito, um pouco maior. Então... Por isso que eu falei, que eu acho que... Ambos os times vão sentir muito, mas eu acho que a PEN perderia uma boa chance jogando contra a Sodic e não chegando no Major. Você sente que é obrigação? Porque eu não sinto obrigação da PEN aqui. É, obrigação talvez não tanto, mas fica um pouco do tipo, cara... Acho que a gente diz assim, não fica melhor que isso pra classicar pro Major, velho. É, isso, isso. Perfeito, perfeito. É um jogo difícil, a Odic tem seus méritos, mas, pô, velho... Se você chegar sempre no campeonato e falar assim, pô, você tem uma MD3 contra o Odic pra ir pro Major, eu acho que, cara... A PEN falaria, beleza. Eu ia falar... Cuidado. Sim, sim, tem que ter muito cuidado. Cuidado. Olha ele aí, ó. Cuidado. Vou falar, velho. É, aqui hoje, como, né, deste lado da bancada, é fácil falar, velho. Eu já perdi uma vaga pra uma SWC, pra uma Revolts Horrorosa. Muito pior que a Sodic. Muito. Muito. 5 a 0, perfeito. Com todo respeito, né, Revolta. É, com todo respeito, obviamente. Sempre com todo respeito aí. Então, eu acho um pouco perigoso, velho. Meu, meu parceiro, a DR era desse time aí, mano. Nossa. Não, tudo bem, tudo bem. Por isso que entrou essa parte do todo respeito aí, Tigrão. Cara, sério mesmo, Tigrão. O papo antes do jogo era, se nós perder pra esses caras, eu paro de jogar. Cá, 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 cá. É. Cá, cá, cá. Será que era isso mesmo, né? Alguém parou? Não, era o Alit que tinha falado e ele não parou, não. Mas a vontade era, viu? A vontade era. É. Depois, a gente foi apenas uma grande maldição da SWC, Tigrão. O único campeonato que lá eu nunca joguei no 1.6, sabia? De todos os grandes campeonatos. E aí rolou o Tamo na França. Se eu perder desse time aí, eu paro de jogar. Rolou cada bizonense, velho. Rolou. Ah, é. Quando não é pra ser, não é, velho. É, então... MQZ. Aqui eu tô pelo espetáculo, velho. Eu tô pelo jogo... Eu tô pelo jogo pegado. Eu tô pelo sonho. Eu tô pelo drama. Eu quero que quem classifique, classifique chorando, emocionado. Pensando que não ia dar naquele terceiro mapa. O T do terceiro mapa é pedir muito? Cara, com... Eu já acho que sem o OT do terceiro mapa vai ter gente chorando. Com o OT do terceiro mapa, Gal, aí é 100% de certeza, velho. É louco, velho. Porque tem, né, essa história de superação aí. O time da Pain, né? Vários jogadores aí meio renegados, né? NQZ. Time do TIC. Consigo imaginar o Woody falando Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me engolir. Vocês sabem pra quem eu tô falando isso. Vocês vão ter que me engolir. É pra quem? Ah, não, não. É o Zagallo falou. Até hoje eu não sei pra quem que era. O velho Vamp deve saber. Eu acho que foi pro velho Vamp. Porque o velho Vamp era um corneteiro maior daquela seleção na época. E sim. Não tem mais tempo. O velho Vamp era um dos que queria o velho Lobo Zagallo fora daquela seleção. Aquela história, aquela história. É porque o velho Lobo, um salve pra ele aí, né? Que nos acompanha lá de cima. Ele não levou o Romário, né? É. E aí a galera ficou pesando na do velho Lobo. E aí fez... Teve... Quem lembra? Em bares? É. No Rio de Janeiro. Que tinha foto dele quando você entrava para fazer o seu número 2. Tinha foto dele pintada no banheiro. E aí virou uma bagunça. E após ganharmos da Holanda, ele manda a velha frase, vocês vão ter que me engolir. Pena que não fomos campeões. Falta o Romário, hein? Baixinho. Não foi na classe catória? Eu acho que foi na Copa América. É, foi. Foi, foi. Foi, foi lá. Tá vendo? Falei que o velho Vamp era a hater dos Zagallo. Olha aí. Foi mal. Olha aí. Olha aí. Foi Bolívia. Foi alguma coisa mais... Mais sul-americana, velho. Cipá contra o Holanda, rolou o aviãozinho, né? Todo mundo junto, velho. Comissão técnica ali. NQZ. Caramba, não olharam o Peru. O Cauê estava sentadinho lá. Três jogadores mortos da Odic. A Odic sem resposta. A Pen tá pegando fogo. O Rato tá feliz no momento, hein? Rato feliz no momento. Pen Gaming 6. Odic 0. Mal começou o jogo aí, né? Dez minutinhos de jogo e já tá esse vareio. E sim. O Lux, ó. O Lux tá quietinho. E aí? O Lux finaliza 7x0. Que começo de jogo, hein, senhores? O Odic não tá nem conseguindo fazer a Zezek, velho. Tá morrendo no processo toda hora, velho. Vai na banana, toma. Vai no meio, toma. Vai, né, irmão. O Cauê está até avançando MF aí. O que que faz aí, Apocão? O Odic está pequenininho. Tá difícil, velho. Tá difícil. Boa partida do Cauê, do Lucas e do Frank. Frank. Quem é Frank? Aquele que te empurrou no tanque. Foi mal, crack. É que me ensinaram a tá hoje, cara. Relaxa, relaxa. É, eu vou pegar o Gal, mas eu sabia que o Gal não ia cair. Jamais, cara. Jamais, velho. Tá doido? Olha, eu sou... É a segunda vez que eu já tinha escutado esse Frank. Você tava cantando esse Frank, velho. Na universidade que o decente frequentou, eu que criei a universidade. Ela acha que tem bão no dar bala hoje mais tarde. Não, não. Que bom que o crack tá de boa, velho. Tá de boa. A galera tava hoje de manhã, mano. Você precisa pegar o Gal nesse, né? Eu falei, mano, eu vou tentar, mano. Olha, 7x0. Obviamente que eu caí nessa antes, né, de estar usando. Sem resposta aqui, o time do Odiki. O Lux, quando precisa, tá no bombe A. Quando precisa, ele tá no bombe B. Já chegou o Nissin levando todo mundo. Nissin! 3 kills é só multi-kill, cara. Isso aqui não tá... Pausa! Odiki, pausa. Alguém joga água no teclado. Alguém levanta. Alguém finge um AI. Alguém finge um infarto a Pocão. É, então. Tá difícil. Tá muito difícil, cara. Uma das coisas é a PEN não tá dando essa primeira kill. E tá conseguindo rodar bem. Eu acho que é o Odiki que pode tentar, nesse momento, diminuir mais o ritmo, né? Jogar bem lento pra tentar, ao máximo, separar a PEN. Às vezes, até de forma culposa, né? Fazer a PEN gastar mais bomba. E aí, pra essa trocação. Não, mas é difícil, às vezes, também. Porque você não acha nenhum espaço. E quando você vai executar, o jogador do outro time tá sempre pegando mais kill que você. Fica mais difícil, né? Olha, tá complicado, velho. Tá complicada a situação aqui, até o momento. O time da Odiki não tem muita resposta. Pediu pause. É óbvio, né? Tá de TR, mas é o mapa que escolheu, né? Esse mapa aqui é o mapa escolhido pelo Odiki. E aí, conforme as coisas vão, né? Caminhando aí, o jogo vai passando aí os primeiros minutos, velho. Você vai tendo que... O resultado vai ter que aparecer, velho. E buzeira não tá tendo, ó. Não tá tendo. Já começa duas kills. Mal parou. Mal conversou. Um minuto e trinta. Já caiu aí todo mundo. Tinha uma Kairoi no Matheus. É duro, porque pediu pause ali sem muita grana também. Tem gente que não é muito a favor. Tem gente que não é muito contra. É, mas eu acho que é isso, né? Não acho que só isso mudaria, Gal. Porque a Pain tá jogando muito melhor aqui, realmente. Mas talvez o Odiki, como eu falei, ter mais paciência, né? Segurar um pouco mais. Esperar acabar essas bombas. Não tomar essas kills iniciais de domínio. E aí, pelo menos, você consegue, talvez, separar o CT e aí ir pra um trade kill, tentar ganhar um pós-plante. Está muito, não está pouco, não. Está muito difícil aí pro time da Odiki. O jogo aí, né? Só apenas começando. Quem tá chegando agora. E lembrando, os jogos de hoje podem adiantar, né? Jogos de hoje aí podem adiantar também. Segurou, é só o pronto. Pegando fogo ainda, 9x6. 9x6, rapaziada. Caramba. É, bem lembrado, Gal. Ontem, o jogo da Fúria, teve gente, cara. Inclusive, eu vi um cara reclamando sobre isso, né? Eu entendo a questão do calendário, mas a gente tá informando. Ontem, o jogo da Fúria, teve gente que se programou pra 7 horas. E o jogo começou às 5, né? Então, cara, fica esperto aí. Avisar, a gente avisa, velho. Ah, eu vou falar, velho. É legal você ter o Not Before, né? O jogo que não começa antes de tal hora. É legal, velho. Mas também é mó saco você querer aí assistir o jogo aí. Aí acabou agora uma hora de countdown, tá ligado? É. Eu entendo isso daí. Eu acho que no Qualify, no RMR aí, eu acho que é de boa, velho. Eu sou meio contra isso no evento principal, velho. No playoff ali de palco, né? É, no playoff. Ou no grupo mesmo, do Major, tá ligado, Apocão? Eu acho que num grande evento, num evento principal. Porque aqui ainda é um qualificatório, né? NQZ. NQZ. Mas é isso, ó. Agora foi um pouco melhor. Só que tinha que ter essa trade no NQZ e plantar a bomba, né? É. Só que agora já era. Já deixou todo mundo rodar. NQZ. Caralho. NQZ. Caiu NQZ e biguzeira. Talvez o round aí pra Odic. O round... Nossa, olha onde tá o Cauês. Olha onde tá o Cauês. Olha onde tá o Cauês. 10 a 0 pro time da PEN. E dá pra sentir a comemoração, né? Cês tão sentindo a comemoração? É o bonequinho away, velho. É o bonequinho away, velho. Dá pra sentir essa comemoração aí do time da PEN, velho. A cada round aí, esse bonequinho vai ficando away. Os Pixie Buns ficou inferno para Odic. O Pen Game picou o Vertigo. Lembra? Pen Gaming, Vertigo. A melhor Vertigo do planeta. E a NUK pra finalizar, velho. A instituição gosta do mapa, né? Gosta. É mesmo, velho. Não é um mapa bom, velho. Pode ser o mapa da classificação do Major, velho. Tá uma loucura. Eu esperava muita coisa, mas isso aqui, mano... Os Kodik tá nem plantando, mano. Não tá nem plantando. Isso é verdade, velho. Esse jogo tá... O quito a mais, velho. Eita, o Nissin deu uma moscadinha. O Night consegue aqui. 3x2 NQZ já também levou o U de 10x0 até o momento. 2x2. O 2x1 é só o ponto. Ele vai ter que girar. Ele tem um minuto. Dá pra correr. O pessoal foi dar uma olhadinha, ó. 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 Esperou. Esperou. Olê. Olha ele. Olha ele. Ah, mas o Lux já tá meio ligeiro. É, então. Mas ele provavelmente vai ter um plant. É engraçado, né? Porque se ele tivesse sido um pouquinho mais ali, feito uma smoke... Aí, aí... Ih, ih! Ué. Pac-9. Maior que a K. A K. Sem bala nada. Tinha 4 balinhas, pô. Vai ter barulho? Vai ter barulho? Não deu tempo, Apocão. É, pelo menos... Deu sim. Deu sim. Deu sim, velho. Não deu tempo da bomba explodir, Apocão. Ah, tá. Tá. Deu sim, cara. Eu já tava pronto pra falar pelo menos o Aldi que acha o seu pontinho. Olha. Mas já era, velho. 11x0, velho. Já era. Na verdade, o Aldi que nessa altura aqui tem que o meu horário plantou, né? Caramba, velho. Cara, eu até queria saber quantos rounds ela plantou, velho. Nossa, eu tô lembrando desse. Sério mesmo. É. É, no Minferno isso é muito pouco, né? Nossa. Claro que é o Aldi que tem que resetar, talvez até pro próximo mapa, né? Porque talvez mesmo indo pra CD, acho muito difícil virar isso aqui. Mas no Minferno você nem ter esse Plante, né? É, foram dois roundsinho. Tá na HUD. Ah, boa. Cauês. A HUD do povo. Essa HUD é God. Cauês. Aqui é zero, né? Aqui eu não tô pelo de zero, mas agora, né? Você começa a imaginar que pode ser um 12x0 aqui, mais o pistol. E aí a Pen Gaming pode enfiar ou começar abrindo aí um 13x0, talvez. Vamos ver, né? Consegue aqui o Matheus também. De repente é um round aí jogável, né? Um round que tava muito difícil pro time do Aldi que agora tá impossível. É 12x0. O time da Aldi que tem que... Eu tô pelo pistol da Aldi que talvez vou jogar. A última pá de terra nesse mapa da Aldi que... Mas eu tô pelo pistol dele, pô. Porém. Ah, eu tô. Eu tô, Gal, pô. Esse 13x0 nesse último dia, assim, é. Porra. 13x0. Ele dá uma machucadinha, velho. Mas é isso. Tá durando 20 minutos, mano. É, então. É GG, é OT, é OT, é GG. Vamos descobrir aí, né? Em pouquíssimo tempo. Porque já... Aqui já tá indo. Primeiro mapa. 12pen. Zero, o Odic. O Odic. O Odic pequenininho. Começo aí, né? De... De jogo decisivo. Tá só esperando. Zayud esperando ali. Lux. O time da PEN que tomou um 12x0 da Imperial e depois empatou 12x12, né? Vamos ver agora. O time da PEN que tá na situação de... De ter feito aí o 12x0. Cara, tá 4 mil, velho. Isso é o DIC pertenciado, cara. Matheus. Eles descobriram. Olha lá. Eles sacaram. Agora... Agora é o âncora, né? Agora é tudo na mão dele, velho. O âncora experiente aí. O Odic já tá escutando todo mundo. Cara, é um vacilo dele e esse jogo acaba. Um vacilo dele. Não vacilou. Conseguiu, né? Trouxe a informação. Trouxe aqui o... 3x5 bomba plantada. É um bicho perigoso nesse mapa aqui, viu? 3x5 bomba plantada. Todos os TRs estão com... Olha lá. 3x4. Isso aqui é um bicho perigoso. Isso daqui no momento é mais TR, inclusive, né? Segundo as estatísticas aí oficiais do mapa. 3x5 bomba plantada. Knight, vem. Tá olhando, pulando. Vai conseguindo a kill. Só tem no bomba e caiu esse. Tem... E, 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 e... Kit, e, e... Não deu. Deu. Não deu. 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 Não deu. 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 12 a 1. Teneu. 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 Tem jogo, Focão. Tem jogo, velho. Calma lá que tem jogo. O Odic tá chegando, velho. Tá aí. Eu acredito. Caramba, eu sou o único torcedor da Odic? É isso? Ou o único? Não, eu acho que nem o torcedor do Odic tá, velho, salvando o grito pro próximo mapa. É? É? Não, eu acho que até ele, né? Tá mesmo. Eu acredito. Vamos lá, quando o Oscar fez o de honra do Brasil contra a Alemanha, o estádio tava gritando, que acreditava. Eu acho que tinha que fazer mais uns quatro pra começar, né? O estádio tava te xingando é pra caralho, velho. Você tava lá ali, Focão? É, não tava gritando, eu acredito, não, velho. Caramba, é todo o desastre da seleção brasileira, você tá no estádio, velho. Então, sempre, velho. E sempre votar. Caramba, mas já vi duas copas. É, é, ver a copa é legal. Teve gente que não é o seu caso, que nos assiste, que nasceram depois de 2002, velho. Eee, denúncia. É verdade. Denúncia. Denúncia. Tem brasileiro que não tem copa? É isso que você tá dizendo, Focão? Não tem copa, mas nunca viu. A culpa não é dele, a culpa não é dele, mas... Knight. 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 Aí. Cara, a gente é uma geração privilegiada, né? A gente viu muita coisa, né? Eu, desde a Grécia Antiga, mas assim, no geral, o ser humano médio aí, né? Que tá na casa aí dos seus 30 mais. Pô, velho, ele conseguiu ver uma copinha do mundo bacana. Talvez era criança, mas viu. O que já tá 40 mais, pô, velho Vamp. Aí viu duas copinhas bacanas, várias final. Viu um Ayrton Senna. Viu uma SK, uma LG. Tá bacana, né? Já tamo até esquecendo o que aconteceu, né? É. Em 98. Eu achei que o Zagala era outra coisa. Pegou uma TV Globinho. Assistiu um episódio inédito do Chaves, velho. Caraca, mano. Isso é forte. Isso é muito forte, velho. Cara. E antes disso, ele assistiu um Chapolin. Exatamente. Porque o Chapolin era antes do Chaves, né? Era muito bom. Cara. Era muito forte, velho. Era uma época aí muito forte, velho. Eu tava me lembrando, eu ontem mesmo, velho. A Ordem. Mano, esse domingão de manhã Globo rolava o esporte espetacular, né? Que tinha a Fórmula 1, aí é o futsal, né? E tal, que a gente sempre conversa aí. Mas na sequência, havia um combo de Família Dinossauro e depois Simpsons, velho, ainda. Esse domingo de manhã Globo era insano, velho. Eu gostava bastante. Cara, tinha esse rolê do Família Dinossauro, meu, cara. E às vezes era um pré-corrida, não era? Tipo, porque no domingão rolavam umas corridas ali à tarde. Então tu pegava toda essa manhã e já rolava um pré-corrida de Fórmula 1, velho. Com o Galvão. É, vamos... Não tá mal não, viu, velho. Às vezes a gente reclama, mas... É o que é. Tá aí, senhoras e senhores. Aqui também é o que é. Explodido o Lux. O time da Odic tomou o 12x0? Tomou. Tá azedo pro Odic? Está azedo pro Odic. Mas o Odic não desistiu. O Odic está aí tentando voltar pro jogo. Tentando voltar aí pro mapa. Mapa escolha, inclusive, né? Da Odic. Então vamos ver aí como é que vai ser. E sim, 4x2. Já foi aí, né? 3 kills pra Pain aqui. Aqui desandou. A C4 já tá girando. Bombe-A é da Pain. Jogo aí controlado. Próximo mapa, uma vertiguinho. A Pain vai ter a chance de fechar. Vai ter dois mapas. Dois maps, né? Dois mapas aí. Pra fechar, precisa ganhar um. Ou vertigo ou nuke pra ir pro Major. Já Odic vai precisar ganhar os dois. Que coisa, né? Que coisa, né? Acabou. Os 22 kills do Kauê esse, ó. Caramba. Tá aí, então Pen Gaming 13 Otique 3 Primeiro mapa É da Pen Gaming Forte, hein, velho Forte, me... Tô surpreendido aí com Um resultado, velho Até o momento aí, estou um pouco Surpreendido, velho Tchau